Bateu Pananá Bateu Pananá Bateu Pananá Eu tá na PIR Eu tá na PIR Eu tá na PIR Eu tá na PIR Eu tô no cúdito de uma vida Vai te passar visão É o que dá 17 pra sucesso Vai te passar visão 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 Gosto de mamar Gosto de sentar na pi Eu não tô 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 na pi Eu tô no vídeo Mas não vai 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 Que passa a visão É verdade que você tem que faz sucesso Carnavi